Tudo bom, pessoal? Começando a semana aqui com um vídeo super importante aqui pra vocês, por duas razões. Primeiro, porque eu recebi um e-mail da moça que eu fiz lá um vídeo contando pra vocês, que uma pessoa entrou em contato conosco, que a moça tinha pedido aí uma pensão sócio-afetiva pros filhos dela, de um brasileiro, cidadão americano, que mora aqui nos Estados Unidos. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem aqui no link das descrições do vídeo. Vou deixar pra vocês assistirem. Eu acho que é importante vocês entenderem o contexto da situação inteira, pra vocês entenderem do que se trata o vídeo. Quem não assistiu, dá um pulinho lá, assiste, volta aqui, aí vocês vão entender como as coisas funcionaram. Recebi um e-mail do homem, que está aqui nos Estados Unidos. Recebi um e-mail da moça, que está no Brasil. Recebi um e-mail da advogada, que é sócia do advogado que estava antes representando-a. Nessa conversa toda, eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações sobre isso, sobre esse caso, muita gente pediu pra eu trazer. Trouxe aqui pra vocês as informações que eles pediram que eu mesmo trouxesse. Eu acho que pode ser bacana pra vocês que estão acompanhando isso daí. Mas antes, eu quero colocar um vídeo aqui. Eu vou pedir pra colocarem o vídeo aqui pra vocês. Vou colocar aqui na tela inteira. Eles vão decidir aqui o que fica melhor. Sobre uma situação que eu já venho falando antes, há muito tempo pra vocês, muito tempo, com relação a redes sociais. Muitas pessoas aqui chegam nos Estados Unidos, dão conselhos e falam uma série de coisas sem ter a menor noção do que estão falando. Estimulam as pessoas, inclusive, a cometerem aqueles crimes que elas mesmas estão cometendo. Dão aqueles jeitinhos, dão os golpes, estimulam as pessoas a imigrarem ilegalmente pros Estados Unidos. Desde o primeiro dia que eu abri esse canal, eu venho falando sobre isso aqui pra vocês. Venho dizendo isso pra vocês. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo que, infelizmente, as autoridades acabam não tomando aí algumas atitudes que deveriam tomar contra essas pessoas. E eu vi esse vídeo agora aqui. Então eu queria compartilhar com vocês. Eu vou pedir pra eles colocarem aqui na tela inteira. Eu peço a vocês que prestem atenção. Lembrem dessa situação. Lembrem que isto é sim crime. E lembrem que eu já falei pra vocês que todas as redes sociais são monitoradas. As redes sociais. Bom, acaba de sair em um registro federal do governo que o Departamento de Seguridade Interna, o que chamam Homeland Security, a partir do 18 de outubro, estão esperando comentários, ou seja, a gente pode comentar e dizer isso não nos gusta, isso é não constitucional, etc. Mas o 18 de outubro vão começar a ver as redes sociais de toda pessoa, não só indocumentada, residentes permanentes de Estados Unidos, cidadãos naturalizados e pessoas que tenham contato com imigrantes. ou seja, a minha rede social também, porque eu tenho contato com vocês. Isto é, segundo a imigração e o Departamento de Seguridade Interna, para melhorar a segurança nacional do país. Bom, voltando então, vocês viram o que ela falou, né? Deixo aqui para vocês essa dica. Você que muitas vezes comenta ali, que você que muitas vezes segue essas pessoas, você que está ali seguindo, assistindo vídeo, acompanhando, dando audiência, estimulando isso de alguma forma, direta ou indireta, lembra que seu nome vai ficar ali também. Então, muito cuidado com o que você segue, muito cuidado com o seu planejamento, muito cuidado com a estrutura que você escolhe para você mesmo, porque, sim, você entrar num país ilegalmente, sim, você fazer coisas erradas dentro de um país, seja do seu ou de qualquer outro, é, sim, um absurdo, é, sim, um crime e vai, sim, ser punido mais cedo ou mais tarde, acaba sem. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é esse tema da continuação daquele lá que eu falei para vocês sobre a pensão sócio-afetiva. Vamos lá. Logo depois que aquele vídeo foi para o ar, no mesmo dia, à noite, eu recebi uma mensagem da moça. Eu recebi um e-mail da moça que ela resolveu me contar um monte de coisa. E ela escreveu um e-mail gigantesco. Eu, honestamente, não tinha nem lido esse e-mail quando, horas depois, eu recebi um e-mail de um outro escritório, de um escritório, perdão, de advocacia no Brasil, na cidade dessa moça, me dizendo que a advogada tinha tomado ciência, que ela tinha mandado um e-mail para mim e que esse e-mail não estava sendo autorizado para ser reproduzido. Ou seja, as informações não podiam ser ditas. Tudo bem. Eu não tinha feito nada mesmo. Não tinha gravado nada com aquele e-mail. Enfim. Passou um tempo. A própria advogada pediu para conversar comigo. E aí eu conversei com ela, realmente, por Zoom. Nós fizemos uma chamada de mais ou menos 40 minutos por Zoom, onde ela tentou me explicar o ponto de vista da pessoa, da cliente dela. Eu disse para ela, falei, olha, eu não tenho nada a ver com o caso, fui procurado pelo rapaz nos Estados Unidos, só para saber o que ele poderia fazer para se defender. Indiquei a ele um advogado na cidade dele, um advogado de família na cidade dele. E isso, eu simplesmente contei o caso porque eu achei que era um caso interessante. Ponto. não tenho nenhuma relação nem com um nem com o outro, não tenho procuração nem de um nem de outro, não tenho nada a ver com isso. Aí a advogada dela pegou e falou assim, não, pode ser importante sim você contar a história dela. Então você está autorizado a contar a história dela, porém, eu não quero que você fale sobre isso, 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 isso. E ela marcou no e-mail o que ela queria que eu não tocasse no assunto. O que eu até entendo também o lado dela, porque obviamente ela quer promover a melhor defesa possível para a cliente dela. Está no papel dela, certo? Só que aí, no sábado, eu recebi um e-mail do rapaz, novamente, dizendo que ele viu meu vídeo, que ele, que a moça mandou um e-mail para ele super agressivo, falando um monte de coisa, ele realmente me encaminhou esse e-mail e a advogada não falou nada sobre esse e-mail, mas eu por vontade própria resolvi não trazer esse e-mail aqui para vocês, porque é lavação de roupa suja, entre um e outro. ele que entregue isso para o advogado dele, inclusive eu falei, olha, você pega isso aqui e entrega para o seu advogado, o que ele vai fazer, escolha dele, né? Mas enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer a parte da moça e depois eu vou comentar a parte dele com o que ele concorda com isso daqui. E ele realmente concorda com muitas das coisas que ela conta aqui. Ele fala, não, foi assim mesmo que aconteceu, foi exatamente desse jeito. Aí eu vou deixar para vocês e para os advogados que acompanham esse canal, eu tenho muitos alunos meus que são advogados que acabam acompanhando aqui, eu vou deixar para vocês também, principalmente para quem tem área de família, que não é minha área, mas eu vou deixar aqui para vocês comentarem o que vocês acham. Então eu vou ler, eu imprimi as partes que a advogada permitiu que eu falasse, que é mais ou menos um relato do fato, do que realmente aconteceu, e ele concordou com basicamente tudo isso que está aqui, e ele me autorizou inclusive a falar isso, todas as autorizações eu tenho por e-mails, então está tudo documentado. E vamos lá, vamos ver o que vocês acham disso aqui, certo? Então eu vou ler para você com as palavras delas, eu simplesmente copiei, colei num formato Word aqui para ficar fácil de ler. Vamos lá, o que ela conta. Conheci o fulano, fala o nome dele, pelo Instagram, porque nos seguíamos há uns oito meses. Nós nos seguíamos há uns oito meses. Ele é conhecido de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela é aqui da minha cidade, e eu a conheço da época de escola, ou seja, ela conhece uma pessoa que mora na mesma cidade que esse rapaz, esse rapaz, eles dois já se seguiam pelo Instagram, e eles começaram a se conversar, talvez por intermédio dessa moça, ela não deixou claro aqui, mas tem uma pessoa em comum, tá? É uma mulher em comum que estudou junto com a moça do processo. Não me lembro se eu fui falar com ele antes ou se ele veio falar comigo, mas depois de algumas semanas eu acabei falando pra ele que sempre sonhei em conhecer os Estados Unidos e ele falou que se eu conseguisse um visto, eu poderia ir pra lá porque ele me ajudaria com a passagem. Então, eles estavam conversando por um tempo pelo Instagram e ela disse, olha, eu quero conhecer os Estados Unidos, tenho o sonho de conhecer os Estados Unidos, coisa assim, e ele pegou e falou assim, olha, então tá bom, você tem visto? Não. Então, se você conseguir um visto, eu te ajudo com a passagem, você vem conhecer os Estados Unidos. Tá entendido até aí? Falei que não tinha condições de pagar a passagem porque estava sem trabalhar há algum tempo para cuidar dos meus dois filhos. Vocês lembram lá no outro vídeo que eu falei que ela tinha duas crianças pequenas. Então, ela não estava trabalhando, e estava cuidando das duas crianças pequenas. Lembrando que os dois que eram pais, era o pai do primeiro filho e o pai do segundo filho, que são pais diferentes, eles já pagam pensão para as crianças. Então, eu imagino, não estou dizendo que é isso, que ela deve sustentar as crianças e se sustentar também com a pensão que os dois pais dos dois meninos, das duas crianças, pagam para ela. Certo? Porque ela disse que ela não está trabalhando. Eu moro com os meus pais e as crianças são pequenas. Ele disse que me ajudaria com o dinheiro do visto também. Ou seja, agora ficou mais claro ainda, ela mora com os pais dela, vive da pensão dos dois pais das crianças e ela não trabalha. Então, ela viria para os Estados Unidos com a ajuda desse rapaz, desse cara que queria conhecê-la. Certo? E ele disse que ajudaria com o dinheiro do visto também. Eu marquei e consegui... Aí ela conta toda a história de como foi o agendamento e tudo mais. Quanto tempo demorou? Ela conta tudo isso. Eu acho que é besteira falar isso aqui para você. Aí ela fala. Bom, consegui... Marquei e consegui encaixar através de uma amiga que faz assessoria para visto aqui da minha cidade. O visto foi aprovado e eu fui para os Estados Unidos 22 dias depois. Então, quer dizer, foi lá, fez o procedimento de visto, o cara pagou, ela pagou a passagem, ela veio para os Estados Unidos 22 dias depois que ela pegou o visto dela. Fiquei com ele por 15 dias na cidade dele e na casa dele e voltei para o Brasil. Sempre mantivemos conversas por telefone e WhatsApp. Bom, essa parte eu acho que é importante a gente falar. Ela veio para os Estados Unidos, encontrou essa pessoa, esse rapaz, pela primeira vez, eles ficaram duas semanas juntos e ela voltou para o Brasil. Certo? Depois disso, mantiveram contato, por telefone e por WhatsApp, se falando normalmente. vamos lá. 45 dias depois, ele veio para o Brasil e conheceu meus filhos. Então, depois que ela saiu, 45 dias, ou seja, um mês e meio, ele foi para o Brasil, encontrou com ela, conheceu os filhos dela. Meu filho mais velho falou que queria conhecer o Mickey e ele disse que iria ajudar com isso. Ele ligou para um amigo e conseguiu o agendamento para 30 dias depois para apenas levar os passaportes das crianças, porque eles são todos menores e seria muito mais fácil porque eu já tinha visto. Ou seja, pegou os vistos das crianças 30 dias depois. No mês seguinte, fomos todos para Orlando, onde nos encontramos num hotel chamado All Star. Eu conheço o All Star, já fiquei lá algumas vezes, é um hotel muito bacana. Ele fica praticamente dentro da Disney. Tem um... Não é o mais caro, pelo contrário, é o mais... Eu acho que hoje é o mais simples que tem do complexo Disney. São três ali, né? O Movies, o... É o Movies, o Music e mais um que eu não lembro qual que era. Se alguém lembrar, comenta aqui. São três, é um do lado do outro ali. Tem ônibus da Disney, é bem legal. O hotel é bem legal mesmo, tem uma estrutura super bacana, tem piscina ali, é todo temático, os quartos são temáticos, é muito legal esse hotel. Ficamos nós quatro lá por oito dias e voltei com as crianças para o Brasil. Ou seja, o contato dele com as crianças foi a primeira vez que ele foi para o Brasil e ficou oito dias, não, ficou cinco dias e depois, quando eles vieram para os Estados Unidos e ficaram oito dias. Então, cinco, oito, treze. Certo? Se eu não estiver errado na matemática, treze. Cinquenta dias depois, ele veio para o Brasil nos visitar. Passamos cinco dias maravilhosos e ele me pediu para programar uma viagem para visitar ele no mês seguinte. Ou seja, ele foi para o Brasil, ficaram mais cinco dias, então, treze com mais cinco, dezoito. No total, ele teve dezoito dias de contato com as crianças, se é que ele encontrou as crianças todos esses dias, tá? Então, no total, foram dezoito dias. Eu não estou julgando nada, só estou dando informação aqui para vocês pelo que ela escreveu aqui. Eu disse que agora só ia se fosse para ficar de vez com ele. e só iria se fosse casada. Ele falou, tudo bem. Aí, ele voltou para os Estados Unidos e, em uma semana, ele nem tocou no assunto do casamento. Sempre dizia que estava com saudade. Aí, fui falar com ele sobre o assunto. Ele disse que não estava, que achava que estava muito cedo para isso e falou que era melhor esperar um pouco mais para o casamento, mas que eu podia ir para os Estados Unidos. aí ela conta uma outra história que um monte de coisas que ela fala, que ela é uma pessoa que não consegue viver sozinha, que ela não quer viver sozinha, que ela sempre quis alguém do lado dela e uma série de coisas que não vem ao caso, porque é muito mais aqui a questão emocional. Eu estou tentando pegar as suas coisas importantes. A advogada dela disse que não teria problema contar isso, mas para o vídeo não ficar muito longo, não vou falar. Aí ela continua aqui. Ela fala, não acho justo ele conhecer meus filhos e vir com esta história depois. As crianças sempre perguntam dele e quando vamos novamente para os Estados Unidos. As crianças gostaram muito de ir lá. Então, está muito claro o relacionamento afetivo dele com meus filhos e a brincadeira que ele fez com as crianças. Não é justo. Isso foi o que ela falou. Tá? O que ele diz? Ele fala que essas datas são exatamente assim. Eu fiz algumas anotações até do lado aqui do que ele comentou. Ele fala que as datas foram exatamente essas, que tudo foi exatamente desse jeito, que ele encontrou com as crianças por esses 18 dias, foi o tempo que ele viu as crianças, que ele não teve contato além disso com as crianças, que quando eles foram para Orlando ele achou que não seria delicado as crianças ficarem no mesmo quarto que eles, então ele pegou um outro quarto onde ele ficava sozinho em um quarto e a mãe com as crianças ficava em outro quarto. Aí ele conta aqui diversas situações que a mãe apresentava ele como um amigo dela e que as crianças viam eles como um amigo e que a única vez que eles estavam de mão dadas juntos foi dessa última vez que ele foi para o Brasil, que aí a mãe teve uma atitude mais carinhosa onde ele permitiu que os filhos os vissem de mão dadas e que em momento nenhum houve qualquer tipo de relação mais próxima com as crianças até porque dessa última vez que ele foi lá dos cinco dias que ele ficou três as crianças estavam com o pai. Então, está aqui a informação para vocês, não sou ninguém para julgar, não quero julgar nada, eu acho que quem tem que julgar isso aí é o juiz. Eu falei para a advogada dela que depois que tivesse uma decisão se ela quisesse me trazer eu vou contar essa decisão para vocês. Esse processo está super novo, tem um monte de coisa que ainda vai acontecer e ele obviamente acha isso um grande absurdo até porque os pais das crianças pagam R$1.500 cada um para cada filho e ela está cobrando R$10.000 dele para os dois filhos, ou seja, ele que passou 18 dias no máximo com essas crianças, na verdade 15, porque três das crianças estavam até fora, agora que eu li a anotação dele aqui. Então, assim, não sei até onde isso pode alcançar, não quero questionar a decisão da advogada dela, se a advogada dela achou que cabe isso, ela que vai ter que fazer a prova disso em juízo, direito de família não é a minha praia, não é a minha área de atuação, mas como as pessoas pediram para falar e eles próprios mandaram e-mails para mim querendo esclarecer alguns pontos, eu resolvi trazer aqui para vocês. Agora eu deixo para vocês dizendo o que vocês acham dessa história aqui embaixo. Muita gente comentou lá no outro vídeo, está aqui também na descrição para vocês lerem, para vocês acompanharem, quem não assistiu o vídeo, vá lá olhar, tem mais de 600 comentários lá, muita, muita, muita gente comentou mesmo. Eu deletei pelo menos uns 50 comentários que eu achei que eram muito agressivos ou que estavam desrespeitando ou a moça ou os advogados da moça, não vou aceitar isso aqui, não tolera isso aqui, não é o objetivo do canal, só quis trazer essa história aqui para vocês, porque eu vejo realmente muita gente, não só brasileiros se relacionando com brasileiros que viraram cidadãos americanos ou winter holders que se relacionam com brasileiros que estão no Brasil, brasileiros e brasileiras que estão no Brasil, mas eu vejo isso acontecer de outros países também e não só dos Estados Unidos para o Brasil, mas de lá, da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Europa, Europa para o Brasil, eu vejo muito isso acontecer, então eu quis trazer aqui para vocês, até para vocês pensarem aí, de repente, deixarem muito claro desde o início do relacionamento, o que as pessoas esperam, eu acho que é muito mais transparente isso, eu quero conhecer você, eu quero me divertir com você, eu quero levar um relacionamento sério, pelo que eu entendi, ele nunca disse que ele não queria ter relacionamento com a mulher, ele só disse que conhecer por 15 dias é fácil, ele queria um pouco mais de tempo, a moça não estava disposta a esperar esse tempo, então assim, até os psicólogos aqui podem dar a opinião deles, o que vocês acham, pode, não pode, é, está certo, não está, o que vocês acham disso daí, eu acho que é uma oportunidade legal para a gente debater sobre vários assuntos e também trazer essa informação para vocês, certo? Deixo aqui o que vocês acham disso, fiquem com Deus, grande abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado.